E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, pois esta é a minha inscrição para o desafio Melios. Você deve estar se perguntando, o que é Melios? O que é isso? Desafio? Hã? Calma, que eu vou te explicar. O desafio Melios é proposto pela empresa Melios, uma empresa de cashback. Cashback? É isso mesmo, dinheiro de volta. Ou seja, você se cadastra no Melios, que é totalmente grátis. E assim que você fizer as compras nas lojas parceiras, você recebe parte do seu dinheiro de volta. Cara, isso deve ser uma cilada. De onde vem esse dinheiro? Ei, mas calma que não tem nada de cilada aqui não. Pois a Melios anuncia para as empresas e parte do dinheiro desses anúncios que vão voltar para você. Entendeu? Pois bem, como este vídeo é minha apresentação, então lá vai. Meu nome é Rafael Ferraro. Tenho 21 anos e sou morador de Londrina, Paraná. Atualmente faço o curso de gastronomia na Unifil. E o meu maior sonho é poder transformar a vida das pessoas a partir do alimento. Espero que seja motivador o suficiente para que eu consiga cumprir todos os desafios. Espero contar com a ajuda de vocês. Tamo junto. É nóis. Fui. Vem comigo.